Agora para a manchete principal do nosso site, uma reportagem que vem da Folha de São Paulo, está aí na nossa tela, o Congresso articula mudar negociação de emendas e retirar mais poder de Lula. A reportagem do Tiago Rezende e da Júlia Scheibe, eles contam que a cúpula do Congresso prepara mudanças na distribuição de emendas parlamentares para tentar reduzir o poder do presidente. A emenda é a forma como os parlamentares enviam dinheiro para financiar obras, projetos, nos redutos eleitorais de cada um deles e com isso ganha um capital político. O Congresso tem avançado nos últimos anos para ampliar com essa verba. Para 2024, aqueles mais influentes lá em Brasília já articulam a criação de um novo modelo de divisão dos bilhões de reais e discutem até a criação de mais um tipo de repasse, a emenda de liderança. A ideia é que os líderes de cada partido possam ser responsáveis por essa fatia da verba. A cota, pelo desenho que é debatido no Congresso, seria proporcional ao tamanho da bancada de cada partido. As maiores legendas do hoje, PL e PT, teriam mais dinheiro porque reúnem mais parlamentares e cardeais da Câmara e do Senado continuariam com uma parcela individual e maior do que a do baixo clero, chamado assim lá no Congresso Nacional. E essa movimentação aí dos deputados e senadores, Sakamoto? Olha, Diego, é claro que existem duas forças. O governo, é claro que o governo utiliza a liberação de emendas parlamentares, bilhões de reais, em votações ao favor das vezes que interessam a ele. Fala, eu vou liberar a emenda para garantir base. Por quê? Porque do jeito que está estruturado simplesmente com a distribuição de ministérios, que era a forma que no governo Lula 1 e 2 ele manteve a sua base de governo, já não basta. O pessoal também quer o quê? O pessoal quer emenda parlamentar. Durante o governo Jair Bolsonaro, o Congresso controlou boa parte do processo de liberação de emendas. Tinha o Bolsonaro com a faca no pescoço dele, então controlava a liberação de emendas. E por que o Congresso quer emenda? Porque esse dinheiro vai para a base eleitoral deles e acaba elegendo o quê? Acaba elegendo os prefeitos que, em 2026, vão ajudar a reeleger esses deputados, eleger deputados estaduais, eleger governadores, senadores e todo mundo. Ou seja, é questão do financiamento futuro da campanha através de obras, através de recursos para a saúde, para a educação e outras coisas. E eles querem o quê? Eles querem esses recursos, querem poder aplicar esses recursos, estão preocupados com o ano que vem, que é o ano de eleição. Eleição municipal é a base deles. Eles querem acelerar isso, reclamam que o governo não está acelerando e o governo vai liberando a conta gota, de acordo também com as suas necessidades políticas. Tem um outro ponto também, que é o seguinte. Os partidos que votam contra o governo acabam, na verdade, preteridos no tamanho da liberação dessas emendas. E aí, por exemplo, um partido como o PL, que é grosso modo oposição, é claro que ele quer ter mais acesso a esse emendo para poder se reeleger. Era a mesma coisa que acontecia na legislatura passada. Você tinha muita gente do PSOL, do PT, de outros grupos que não tinham emendas parlamentares destinadas exatamente porque estavam na oposição. Então, o que acontece? É um jogo. O que o Congresso quer? Libera isso aí, deixa na nossa mão para a gente liberar e não ficar dependendo do governo. E o governo fala, não, quero segurar, quero controlar, eu vou liberar, mas de um outro jeito. É a disputa entre legislativo e executivo. Muita gente analisa isso como uma forma justa de discussão. É uma pena porque, na verdade, os interesses da nação deveriam ser regidos por um planejamento, por um diálogo mais republicano entre Congresso e executivo. Ô, Diego, vamos colocar... Teve matéria, né? Complicada aqui. Inclusive estava na Home Dual, dia desse, né? Acho que é até hoje. Que colocando o seguinte, que você tem muitos lugares do Brasil onde questão de tratamento, acesso à água, colocação de cisternas, estavam, na verdade, prejudicadas, fazendo com que pessoa caminhe quilômetros e quilômetros em busca de água, exatamente por quê? Porque não tem um deputado, um senador, que mande uma cisterna. Porque cisterna virou o quê? Moeda de troca. Não é de agora, é de muitos e muitos anos. Moeda de troca virou emenda. Vai, manda vir a Cô de Vasco, cisterna para lá e para cá. Manda para os prefeitos amigos. E aí, o pessoal tem uma galera que tem um vácuo, que não tem um prefeito amigo, etc. E fica, como? Recebe como? Não recebe. E aí, esse é o problema. Quando você tira a política pública das mãos do executivo, que tem uma visão de país e entrega para o legislativo, que tem uma visão de necessidade de reeleição na sua base, você acaba deixando esses espaços em branco, né? E aí, esses espaços em branco passam fome.